Música Então pessoal, aí está essa maravilha, esse monumento, essa igreja lindíssima que é o símbolo aqui de Montmartre que é a Sacra Care, o Sagrado Coração. É uma igreja linda e tem particularidades muito interessantes. É uma igreja toda em mármore, então é por isso que ela tem esse aspecto branco, ela é toda branquinha, ela é toda em mármore e é uma igreja, ela não é tão antiga gente, é uma igreja que começou a ser construída em 1875 e ficou pronta em 1914, né? Então, ou seja, é uma igreja que tem pouco mais de 100 anos, mas é uma igreja realmente muito especial. E aqui a gente está no ponto mais alto, mais alto de Paris, então imagina a vista que a gente consegue daqui. Olha só, vou mostrar para vocês aqui, todo mundo vê por favor, essa vista de Paris, que é uma vista privilegiada, exceto que a gente não consegue ver quem? A torre Eiffel está lá do outro lado, então infelizmente essa vista não dá para ver a torre, mas é uma vista lindíssima, a gente já vista muitos pontos daqui. Tem como subir, tá? A entrada é gratuita na parte da igreja, mas a torre tem como subir, se não me engano são 6 euros para subir. E é um local que vocês precisam visitar, com certeza, vindo a Paris, eu acho que é uma passagem obrigatória, tá? O estilo dessa igreja é romana e bizantina. E o interessante é que essas duas estátuas, olha que estátuas lindas. Na direita é a Santa Joana d'Arc, que é a patrueira da França, e na esquerda é São Luís IX, tá? E no centro, o Sagrado Coração de Jesus, vou dar o zoom para vocês, que é a imagem que ele aponta com uma mão, a mão direita apontada para o céu, e a mão esquerda tocando o seu coração, que é o Sagrado Coração de Jesus. Então, essa é a igreja Saquequer, que foi abençoada pelo Papa João Paulo II, ele veio aqui, e é uma igreja realmente muito, muito, muito interessante para vocês visitarem. Pessoal, vocês sabem que eu gosto dos ângulos exclusivos dos pontos turísticos, e este é um. Olha só, vocês viram como tinha uma multidão lá na frente? E olha aqui, quantas pessoas tem aqui? Ninguém. Isso aqui é atrás da igreja, enquanto a multidão está toda lá na frente, disputando para tirar foto, olha que ângulo sensacional, olha que calma, que tranquilidade esse lugar para tirar uma foto. E você consegue tirar, assim, de um ângulo exclusivo e lindo, não é? Uma parte linda da igreja, tá? E essa parte aqui, inclusive, é uma roelinha, olha só. Muito, muito bonito, muito agradável, e ainda de quebra, tem um jardim aqui, você entra aqui, não tem um jardim, olha, aqui do lado tem essa entrada, um jardim gratuito, e aí você ainda consegue ter uma vista dali do jardim, que eu vou mostrar para vocês. Certo? Vou até entrar aqui agora, olha, a entrada é gratuita, inclusive tem um toalete, certo? Olha aqui, estou entrando no jardim, olha que legal. Aqui essa parte, vamos descer um pouquinho, um lugar tranquilo para você namorar, sentar, descansar, olha isso. Aqui atrás da igreja Sacaquer, olha, aqui andando um pouco mais para frente, a gente vai ver uma vista ali, olha lá, chegando ali na frente. Então, é interessante descobrir esses lugares, né? Não é muito legal? Então é isso. Vou voltar. Pessoal, essa é a Mallmartre, olha. Que charmoso, olha que lugar agradável, olha, com restaurantes muito, muito charmosos. com racerris, cafés, sabe? Vocês encontram de tudo aqui. Olha essas ruas, né? Eu acho muito bonito para um passeio. E agora eu vou mostrar para vocês um lugar que vocês vão amar para todos os casais apaixonados. Nós vamos entrar agora nessa rua. E ali no final tem uma surpresa para vocês. Então, vocês que são um casal apaixonado, que estão assistindo aqui o nosso vídeo, fica ligado, que vai ser muito legal o lugar que nós vamos mostrar para vocês agora. Então, vamos lá.